Fala galera, aqui quem? Fala vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E igualizado no vídeo de hoje, vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale E pra começar, eu vou falar do que eles colocaram na aba de notícias do jogo Olhem só, em breve, vamos tentar de novo Reviva companheiros de esquadrão eliminados em uma van de reinicialização Então, como já era esperado, essa van irá chegar na atualização dessa semana Do patch 8.3, que promete bastante novidade E se você quer saber mais detalhes sobre essa van, confira o vídeo que eu gravei no sábado Que lá eu falei muitos detalhes sobre ela, que a própria Epic Games já revelou Então já deixem nos comentários se você está esperando grandes coisas dessa van ou não Quero saber as opiniões de vocês E pra quem quer saber a data e o horário da atualização Por enquanto, até o momento que eu estou gravando o vídeo, ela não foi anunciada Geralmente acontece na terça ou na quarta-feira Se tiver alguma novidade sobre o patch 8.3, eu vou colocar lá no meu Twitter, ok? E mano, outra parada que vai chegar na próxima atualização São mudanças nos veículos Lá no site Fortnite News, que é um site bem confiável em novidades e vazamentos do jogo Eles colocaram o seguinte na última notícia Uma fonte que deseja permanecer anônima Recentemente nos enviou evidências De que uma futura atualização, provavelmente do patch 8.3 Todos os veículos do jogo serão alterados ou modificados Espera-se que as mudanças sejam bastante perceptíveis em termos de manuseio, controles e etc E exigirão que os jogadores se acostumem com elas A Epic está considerando uma maneira de permitir que os jogadores testem as alterações dos veículos no modo criativo Detalhes ainda são escassos, mas nossas fontes são confiáveis Não sabemos qual patch verá esses ajustes implementados Mas é provável que seja no patch 8.3, que é o dessa semana Entramos em contato com a Epic para comentar sobre isso Manteremos vocês atualizados sobre o assunto assim que recebermos mais informações Então é bem provável que em breve todos os veículos sofrerão alterações Atualmente no jogo temos 3 veículos O driftboard, a bola do hamster e o quad a jato E tipo assim, as mudanças da bola do hamster Já foram anunciadas pelas próprias Epic Games Lá nas notas do patch da versão 8.2 Eles tinham colocado o seguinte Futuras mudanças na bola do hamster Percebemos que há muita discussão em torno da bola de hamster Então segura essa atualização Não estamos satisfeitos com o uso atual das bolas do hamster Principalmente no fim das partidas Com a atualização do patch 8.3, que será lançada nessa semana Lançaremos uma mudança que permitirá aos jogadores Atirarem através do vidro da bola do hamster Peças que não são de vidro continuarão tendo colisão E bloquearão danos de balas Ou seja, a bola do hamster será muito nerfada na atualização dessa semana Atualmente, você consegue tancar 300 de dano estando dentro desse veículo Só que depois do patch 8.3, você vai tomar dano direto Tipo, mesmo estando dentro dele com a vida cheia do veículo, tá ligado? Você só vai conseguir tancar o dano das balas Se seu oponente der os tiros na parte de metal do veículo Porque tem a parte de vidro, que é a parte externa dele Mas dentro do veículo, você fica sentado num banquinho de ferro, tá ligado? Então se seu oponente der os tiros nesse banquinho Você vai continuar tancando esse dano Mas, se ele der os tiros na sua frente Onde só tem vidro, ou do seu lado Você ficará muito vulnerável É bem provável que essa mudança Vai mudar demais o estilo da gameplay da galera Porque desde quando esse veículo foi lançado Gerou bastante polêmica e discussão na comunidade Porque a galera tá abusando demais Dessa mecânica de tancar bastante dano No fim das partidas Principalmente em partidas competitivas E se essa mudança realmente acontecer Eu vou achar uma parada muito, muito justa Na minha opinião, já tá na hora desse veículo ser nerfado E eu não jogo competitivo, eu não jogo campeonatos Mas eu acompanho alguns torneios E eu percebo que a galera que tem esse veículo Que usa ele no fim das partidas Tem muita vantagem sobre os outros adversários Porque além de você não tomar tiro Você tancar bastante dano Você não gasta material Porque você não precisa construir Porque você não toma dano, tá ligado? E você também consegue pegar o high ground muito mais fácil Sem gastar material E eu que jogo mais partida casual pra me divertir Eu fico com muita raiva mesmo Quando o inimigo usa esse veículo Pra fugir da treta facilmente Por exemplo Eu tô lá no meio da partida Encontro o inimigo Começo a duelar com ele E eu causo muito dano, tá ligado? Ele fica com 10 de vida Então ele entra na bola do hamster E foge facilmente e rapidamente da treta Sem morrer Porque o veículo é muito rápido E também que tanca 300 de dano Então é muito difícil Eu destruir o veículo a tempo de eliminar o oponente Na minha opinião Esse veículo é bem divertido Mas é muito roubado Tanto pra fugir de treta Como também no fim das partidas Aí você vai lá e fala Ah, mas o jump e o portal Também você pode usar pra fugir das tretas Mas é muito diferente Vejam só Quando seu inimigo foge da treta Usando o jump Você pode eliminar ele no ar Ou também você pode seguir ele, né? E o portal é a mesma coisa Porém nessa bola do hamster Ele consegue fugir Você não consegue seguir Fora que ele tanca bastante dano Por isso eu acho um pouco roubado Nesse quesito também É claro que a gente ainda não sabe todas as modificações que serão feitas na bola do hamster Essa foi a única mudança anunciada pela própria Epic Há duas semanas atrás Mas pode ser também que eles adicionem mais habilidades nesse veículo A gente só vai descobrir mesmo tudo que será modificado Quando as notas do patch da versão 8.3 forem anunciadas ao longo dessa semana E como a própria fonte anônima falou Todos os veículos sofreram modificações A gente só sabe uma mudança na bola do hamster Mas o quad é jato E o driftboard podem sofrer várias modificações também Então fiquem ligados Porque a atualização dessa semana promete bastante novidade E será que os aviões irão retornar? Porque ao longo dessa temporada Muitas evidências estão apontando para o retorno dos aviões Até o momento eles não voltaram oficialmente Através de bugs A galera já encontrou eles nas partidas Mas oficialmente eles não voltaram, tá ligado? Então vai saber se nessa semana eles acabem retornando Ainda nada foi anunciado pela Epic Games Mas nunca se sabe né Fiquem ligados como eu disse no patch 8.3 E rapaziada, agora trocando um pouco de assunto Eu vou falar da terceira escavação Pra quem não sabe A terceira escavação começou ontem do lado do lago do Saki E ela ontem mesmo já terminou de ser totalmente escavada O pessoal se empenhou bastante em quebrar as pedras ali E nesse local foi revelado que debaixo da terra Tem uma parada de metal muito sinistra O pessoal já tá chamando de um novo bunker ali que tem no mapa Só que esse aí é todo de metal, todo fechado, tá ligado? E ele faz um som muito sinistro quando você chega perto Olhem só esse som Tipo assim, ninguém sabe o que isso significa ainda Mas as escavações começaram na ilha Pra tentar encontrar alguma coisa debaixo da terra E o dono de mostarda O membro da Epic que adora falar spoilers do jogo Ele colocou o seguinte lá no seu local do Twitter Escavando Tentando encontrar o ponto, ponto, ponto Ele não completou a frase dando clima de mistério Mas pode ser que o que eles estavam procurando Era exatamente esse bunker de metal que foi encontrado Nessa última escavação E tudo está apontando pro lago do Sark Vocês estão ligados no helicóptero, né? Que chegou na ilha um bom tempo Está dando voltas no mapa E olhem só os últimos movimentos dele Ele se movimentou novamente ontem E ele está dando uma volta no lago Tá muito estranho isso, né? E todo mundo tá dizendo Que desde o início, quando ele chegou na ilha Ele já estava olhando pro lago do Sark Ou seja, pra essa escavação E tem muita gente teorizando Que o Cubo pode voltar Ou pelo menos algumas coisas relacionadas com o Cubo A última coisa que o Cubo fez Foi largar uma gota muito grande Super brilhosa Ali no centro do lago E logo depois disso O lago se fechou Por isso muita gente está falando Que essa parada de metal Que foi encontrada perto do lago Pode ter relação com o Cubo também E um detalhe que eu acho bem importante Falar aqui no vídeo É que a skin secreta dessa temporada A skin do Ruina Que já foi divulgada pela própria Epic Games Pode estar envolvida nessa história toda também Nessa imagem Dá pra ver que a skin Está saindo debaixo da terra O que parece ser de uma escavação Por isso muita gente está comentando Que essa skin está presa Nesse bunker secreto de metal Que foi encontrado ontem Nessa escavação do lado do lago Mas é claro que são apenas teorias E eu quero saber também O que vocês pensam A respeito dessa história toda E por fim, curiosidade O último assunto que eu separei Aqui no vídeo de hoje É sobre a Copa do Mundo do Fortnite Hoje eles colocaram o seguinte Lá no site oficial da Epic Games Pré-cadastro para o ingresso Das finais da Copa do Mundo do Fortnite Já está disponível Para se pré-cadastrar Acesse o site Ticketmaster Verified Fun do Fortnite Insira suas informações E quando os ingressos forem disponibilizados Para a venda Você será uma das primeiras pessoas A receber uma notificação O programa Ticketmaster Verified Fun Nos ajuda a remover Cambistas e bots do processo De compra de ingressos O que nos dá mais chances De garantir que mais fãs do Fortnite Possam comparecer As finais da Copa do Mundo do Fortnite Acontecerão no Arthur Ashe Stadium Do USTA Billie Jean King National Tennis Center Esse local aí Na cidade de Nova York Do dia 26 ao dia 28 de julho Todos os fãs com ingressos Que comparecerem ao evento de 3 dias Receberão V-Bucks E um passe de batalha Da temporada 10 A presença é obrigatória Para resgatar os itens Então se você comparecer Na final da Copa do Mundo Lá em julho em Nova York Você vai ganhar V-Bucks Aqui não falou a quantidade Mas vai ser de graça Então já é muito bom E também o passe de batalha Da temporada 10 Claro que o preço dos ingressos Não é nada barato Tá ligado? Mas se você tiver a condição de ir Aproveite bem né? Porque além de você ganhar recompensas Tenho certeza que o evento Vai ser sensacional Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixe aí embaixo nos comentários A sua opinião sobre os assuntos Que eu falei aqui no vídeo de hoje Sobre as mudanças nos veículos Que provavelmente Irão acontecer na atualização Dessa semana E também comente a sua teoria A respeito desse bunker de metal Que foi encontrado Nessa escavação perto do lago E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande para seus amigos Para ficar sabendo dessas novidades E também para aquele amigo Que já estava pensando em comparecer A final da Copa do Mundo Para ele ficar sabendo Que ele vai ganhar também algumas recompensas Bem legais aí no jogo Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui E aí Vamos lá.